aqui na roça agora andando no meio do mato fazendo a caminhada né é um dois feijão com arroz três quatro feijão no prato cinco seis tudo outra vez sete oito café com biscoito nove dez nove dez é traz os pastéis deve ser isso aí não sei se é não então aqui é como é roça tudo mato capim ave tem arvinha e tem arvona e tem um solo aqui cheio dos cascalho essas coisas todas assim e lá para trás está o pessoal que vem veio comigo o cavalo deixa eu ver o que tem aqui as plantações de mim que está começando a nascer aqui da fazenda a fazenda não é minha não é nossa é vizinha aqui do sítio a estrada a estrada E aí